Bem-vindos a mais um momento de magia no nosso programa Eclésia. Hoje espero que consegui mostrar-vos como é que por vezes o mundo nos escapa por dentro de nossas mãos. É verdade, o mundo escapa-nos. Certamente fosse aí em casa e já passou por isso. Momentos em que a sua vida parece que deu a volta e não estava nada, nada à espera. Deixe que Deus guie cada passo que dá. Deixe que a surpresa e o encanto do mundo o maravilhe. Não se preocupem de ter o mundo na sua mão. Já pensou o que seria do mundo se cada um de nós também agarrasse o mundo e fizesse dele aquilo que queria? Esta ilusão vai ter esta pequena bolinha. Será ela o nosso mundo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Pois é, da mesma forma que esta bolinha anda por aqui sem eu lhe tocar, magia, também o mundo passa à sua frente. E muitas vezes por mais que eu queira tocar, ele foge. Esse é o verdadeiro encanto do mundo. A liberdade que Deus nos dá. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL